São Paulo e Palmeiras em 79 no Morumbi, Edu Bala sofre falta de Pedrinho Vicençotti, hoje empresário, Antenor levanta na área, Dario Pereira sobe mais que Rosemiro Beleza e toca forte de cabeça vencendo a Gilmar, golaço do Dom Dario que jogava como meia, ele foi cumprimentado pelo Chicão, 9 de maio de 79 no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 0.